Oi meninas e meninos e hoje vamos para um vídeo que, gente, eu fiquei surpreendida com esse produto que é um produtinho que eu tinha procurado aqui na minha cidade e eu não achei, não achei na lojinha que vende coisinhas para cabelo, não achei que é essa progressiva no chuveiro, tá? Essa marca aqui é a Lise Hair Profissional, tá? É uma linha profissional, a embalagem é super bonita com preta e dourada eu recebi semana passada e ela não tem formol e não tem nenhum tipo de química que prejudique o cabelo, os fios do cabelo que a maioria das vezes deixa, quando você vai passar um alisante, alguma coisa assim, a maioria tem formol e daí quebra o cabelo, deixa o cabelo com pontas duplas, seu cabelo cai, você tem que fazer corte químico então esse produtinho aqui não tem formol e ele serve para você manter o, no caso, para quem tem química, né, manter e também para quem não tem, ele alinha os fios, digamos que fecha as cutículas, alinha os fios do cabelo e deixa o cabelo com menos volume que, gente, é uma coisa maravilhosa, porque relaxamento é uma, desculpa a palavra mas é uma bosta quando você faz o cabelo, porque depois para você tirar, às vezes não dá certo eu já vi várias meninas que teve que fazer corte químico, estava fazendo, estava em processo de voltar os cabelos cacheados e daí alisou e estragou o cabelo completamente e esse aqui não tem problema porque não tem formol então eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá? é uma progressiva no chuveiro da marca Alize Hair Profissional e eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações, onde vocês podem comprar então ele é compatível com qualquer tipo de cabelo, tá? qualquer química que você tem no cabelo também, por ele não conter tantos ingredientes que agridam o cabelo é gestante, para quem está... qualquer tipo de pessoa pode usar gestante que o problema de quando você está gestante, né? você não pode usar alguns produtos que, não sei, talvez peguem muito na raiz mas esse aqui por não ter químico, não ter formol, pode usar normalmente, tá? é super indicado dá uma hiper hidratação então para quem não tem química também pode usar no meu caso, o meu cabelo não tem química e ele vai dar uma hiper hidratação e deixar os cabelos mais alinhados o que vai ser uma maravilha, porque meu cabelo é volumoso, tá? quando eu lavo... meu cabelo é ondulado e ele fica super volumoso então para quem não tem química também é uma maravilha e alinham os fios, né? que no caso tira os frizzes, essas coisinhas e deixa o cabelo super lisinho, tá? outra coisa que eu gostei bastante além do tamanho dele, que é de 500ml ele não testa em animais, ó tá aqui ele não testa em animais então, gente, é um produto que eu acho que é brasileiro deixa eu ver aqui produzido por... madembrasil, indústria brasileira então ele é brasileiro tem uma validade de 36 meses e ele não testa em animais e é super baratinho eu vi no site, tá 80 reais o frete tá grátis então vale muito, muito a pena mesmo aí vamos ver aqui a manutenção a máscara Progress no chuveiro é uma manutenção prática que facilita o dia a dia promovendo a hidratação profunda e alinhando os fios deixando-os mais soltos e sem volume proporcionando brilho intenso e maciez por muito mais tempo então é indicado você usar mais ou menos uma vez na semana se você quiser manter seus cabelos lisinhos mais lisos, né? mais alinhados lembrando que ele não vai alisar o seu cabelo o seu cabelo não vai ficar chapado mas ele vai alinhar os fios o que ajuda bastante, gente então é baixar o volume você sabe que volume num cabelo assim é bom mas não aquele volume desgrenhado que vai pros lados no caso esse aqui ele alinha e deixa o cabelo super mais macio mais hidratado e mais bonito daí o modo de utilizar tem quatro passos, tá? lavar os fios duas a três vezes com o shampoo de sua preferência então você vai eu vou fazer o passo a passo depois de outro vídeo mas você vai lavar os fios com o shampoo de sua preferência duas ou três vezes pra deixar ele bem limpinho os cabelos e aplicar a máscara da raiz para as pontas como ele não tem formal não tem problema, né? e não vai danificar você aplicar aplicar das raiz até as pontas dos cabelos que dá uma hidratação super e deixando agir por 10 a 15 minutos, tá? não é muito tempo é o tempo de uma máscara aí que você usa qualquer geralmente as máscara são de três minutos mas 15 minutinhos, gente uma vez na semana não tem problema nenhum, né? retire o produto e condicione com o leave-in ou condicionador no caso o condicionador que você tiver o mais importante faça o uso do secador até que o calor deixe os fios totalmente alinhados então depois que você passar deixar os 15 minutos tirar usar o leave-in você passa o secador, tá? como se fosse um alisamento você seca seu cabelo, tá? com o secador quente e deixar para deixar os fios bem alinhados, tá? então é isso, tá? aqui tem a fabricação e tal valido por 36 meses mas eu vou fazer o passo a passo desse produto aqui porque, gente eu estou super animada para testar eu vou testar ele mas eu já vi vídeo de outras pessoas que amaram que amaram esse produto e eu vou testar ele com vocês ou gravar o vídeo e uma coisa importante é que eles vão estar na Beauty Fair então para quem vai na Beauty Fair quiser conhecer mais a marca vocês vão lá também vou deixar o site aqui no box de informações que vai ter todas as informações lá no site no site deles tem como comprar tem o frete é grátis custa 80 reais tem onde encontrar tem várias informações no site eu acho que tem e-mail deve ter telefone tem várias informações no site então eu vou deixar o site aqui embaixo outra coisa que vale super a pena é que esse produto você abre ele ele não abre assim no tipo tipo assim ele não abre você não tira a tampinha a tampinha você sobe ela e sai o produto aqui no meio então você não perde a tampa não quebra a tampa não perde o produto então é muito 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 bom mesmo e o cheirinho dele gente ele é muito muito cheiroso mesmo que tem cheiro tem cheiro de shampoo de produtos de salão mesmo tá então ele é super cheiroso não é aquele cheiro horrível que a gente vê por aí né quando eu passo às vezes perto de uma pessoa uma casa ou a pessoa tá fazendo um produto passando produto no cabelo é um cheiro muito forte e esse aqui tem um cheiro super docinho bem gostoso mesmo então é isso eu vou deixar o link aqui embaixo tá pra vocês terem as informações lembrando que eles vão estar lá na Beauty Fair também com esse super lançamento e o cachorro latino com esse super lançamento e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e em breve vai vir o vídeo de passo a passo desse produto tá e até o próximo vídeo tchau tchau